Senhor, Deus do Senhor, Deus do Espírito Santo, Deus do céu, Deus do Espírito Santo, tenha glória em nós e em todo o mundo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Vim aqui para estar mais perto dos que eu escolhi. Suas almas pertencem a mim. Suas vidas pertencem a mim. E hoje quero abraçá-los com minha glória. Assim como uma vez a humanidade me abraçou. E me reconheceu como o Senhor de Israel. Durante minha entrada triunfante em Jerusalém. Hoje venho a devolver-lhes. Hoje venho a devolver-lhes. A muitos de vocês. O que uma vez fizeram comigo. As portas de Jerusalém. A partir deste hecho. A partir deste ato. Desse momento tão especial vivido por mim. Desse momento tão especial vivido por mim. E por cada uma de suas almas. E por cada uma de suas almas. Eu venho a recordar-lhes. O sagrado valor de cada uma de suas vidas. O sagrado valor de cada uma de suas vidas. Entreguem-me naquilo que os apremia. Entreguem-me naquilo que vocês apremiam. Entreguem-me naquilo que os faz entristecer. Entreguem-me naquilo que os faz entristecer. Entreguem-me tudo aquilo que tira a atenção de meu coração. Movendo-me as vestimentas. Movendo-me as vestimentas. Movendo-me as vestimentas. Agora exponho-me o sagrado e insondável coração. Coração que morreu por vocês e pelo mundo. Coração que morreu por vocês e pelo mundo. E que nesta hora de misericórdia. Vem para abençoar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim. É assim. Que para este primeiro dia da Sagrada Semana. Venho a purificá-los. Venho a purificá-los. Assim como o pequeno menino Jesus se purificou no templo. Não temam isso. Não temam isso. Porque não lhes doerá. Porque não vai doer. A purificação é importante para que se possam liberar de todas as faltas. ou alguma omissão que tenham cometido sem perceber. A purificação neste primeiro dia da Sagrada Semana. Vem abrir-lhes a porta da elevação da consciência. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. Aceitando o seu oferecimento. O oferecimento de cada coração. Que chegou aqui ao meu encontro. para se nutrir da Palavra de Deus. E para que através de minha Palavra se renovem. Se liberem de vocês mesmos. E possam voltar a encontrar o caminho da paz. Que talvez tenham perdido. Através de algum acontecimento da vida. Através de algum acontecimento da vida. O mais importante agora, companheiros. O mais importante agora, companheiros. É que ingressem no eterno presente. É que ingressem no eterno presente. Através de meu coração. Através de meu coração. Que se expõe e se abre como um templo. Para cada uma de suas intenções. Nesta Semana Santa. Para cada uma de suas intenções. Nesta Semana Santa. Sobretudo. Sobretudo. Meu coração se abre como um templo para suas almas e consciências. Meu coração se abre como um templo para suas consciências e almas. Para que sepan. Para que saibam. Que eu sei o que acontece a cada um profundamente. Que eu sei o que acontece com cada um profundamente. Eu não somente posso ver neste momento. Através da mirada tierna de Deus. Através da terno olhar de Deus. Através da carícia de Deus. Todo o tempo. Mas também posso ver. Porque os acompanho dia a dia. Porque os acompanho dia a dia. E não me canso de fazê-lo. Não me canso de fazê-lo. Porque vocês são parte de meu rebanho espiritual. Porque vocês são parte de meu rebanho espiritual. O rebanho que já prepara o retorno de Cristo ao mundo. O rebanho que já prepara o retorno de Cristo ao mundo. Através de cada coração que confia em mim. Através de cada coração que confia em mim. De cada coração que vive em mim. De cada coração que vive em mim. E como eu posso viver em cada coração. Assim como eu posso viver em cada coração. Além das angústias ou das provas. Além das angústias ou das provas. Vengo para fazê-los renascer através de meu espírito. Venho para fazê-los renascer através de meu espírito. Do espírito consolador de Deus. Do espírito consolador de Deus. Que neste momento através da palavra de Cristo desce a terra. Que neste momento através da palavra de Cristo desce a terra. E sobretudo desce a este mundo. E sobretudo desce a este mundo. Tão, mas tão necessitado de amor e de redenção. Assim, depois de esta purificação espiritual que lhes concedo. Venho abrir a porta neste primeiro dia da Sagrada Semana. Venho abrir a porta neste primeiro dia da Sagrada Semana. Para o caminho de consagração que cada um de vocês poderão viver. Mas não importa como seja. O que importa para mim é que seja verdadeiro. Que deem um passo por vez. Que deem um passo a cada vez. Que não se atropelhem a vocês mesmos. Que não fiquem ansiosos por querer consagrar-se. Porque suas almas. Porque suas almas. Filhos meus. Já se consagraram e se comprometeram comigo. Já se consagraram e se comprometeram comigo. Ao receber o Senhor triunfante em Jerusalém. Quantos de vocês estenderam seus mantos. Na Sagrada Terra Santa. Na Sagrada Terra Santa. Para que eu passasse. Quantos de vocês tocaram na minha túnica. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Para poder curar-se e redimir-se. Não é a primeira vez que vocês me escutam. Nesta vida. Porque devem recordar quantas vezes escutaram. Porque devem recordar quantas vezes escutaram. Minhas sagradas instruções. Não somente no alto do Monte das Bem-Aventuranças. Quando cada um de vocês e suas famílias aprenderam a rezar o Pai Nosso. Também me escutaram em vários lugares. Mas também me escutaram em vários lugares. De minha amada Israel. De minha amada Israel. Ou mais allá de ela. Ou além dela. Quantos formaram as primeiras comunidades cristãs. Quantos formaram as primeiras comunidades cristãs. Quantos sacrificaram suas vidas por mim. Quantos sacrificaram suas vidas por mim. Apesar do martírio vivido naqueles tempos. E hoje. Suas almas. Estão diante de meus olhos. Suas almas estão diante de meu coração misericordioso. Para que eu possa estar no mundo inteiro. Cego e perverso pelas guerras. Que está cego e perverso pelas guerras. Injusto e indiferente pelas vinganças. Severo pela violência. Eu venho a reerguer as almas que confiam em mim. Eu venho a reerguer as almas que confiam em mim. E a sagrada vinda do reino de Deus. E a sagrada vinda do reino de Deus. Porque hoje vocês e seus irmãos do mundo. Formam parte do meu corpo místico e espiritual. Formam parte do meu corpo místico e espiritual. Esta é a nova Jerusalém que eu virei buscar na terra. E a luz de Deus acenderá em vocês e seus irmãos. Assim como esta luz se acendeu no Pentecostes. Para consagrar meus companheiros ao apostolado e ao sacerdócio. Para que todos na terra conhecessem minha palavra de vida. Por isso eu quero que suas almas se elevem conscientemente a mim hoje. Assim como vocês cantaram uma das passagens bíblicas mais especiais para mim. Que é a promessa irrefutável que eu fiz aos meus. Que todos venham a mim. E aliviem seus corações. Assim como o Senhor triunfante em Jerusalém vem até vocês. Elevem suas plegarias. Elevem suas súplicas. No silêncio do coração. Elevem suas intenções. No silêncio de suas almas. E unam-se. E unam-se. Como irmãos e irmãs em Cristo. Como irmãos e irmãs em Cristo. Sob a unidade espiritual. Do meu espírito. Agradeço por estarem aqui. Meus amados. Sigam buscando o bem. Não façam o mal. Porque há muito mal no mundo. Assim não lhes faltará a paz nestes momentos difíceis. Eis aqui a paz de Deus. Que vêm entregar-lhes a paz dos céus. Que vêm entregar-lhes a paz dos céus. Que vêm a confortar seus corações. Que vêm confortar seus corações. Assim como o Senhor confortou seus apóstolos. Em seu mais absoluto e anônimo silêncio. Em cada passo da cruz. Em seu mais absoluto e anônimo silêncio. Em cada passo da cruz. Quando seu Mestre foi abandonado. Quando seu Mestre foi abandonado. E rejeitado por todos. Eu já sabia. Mas, eu já sabia. Assim como eu já sabia. Assim como eu já sabia. O que cada uma de suas vidas viveria neste tempo. O que cada uma de suas vidas viveria neste tempo. Por isso venho aqui para animá-los. Por isso venho aqui para animá-los. E fortalecê-los. Para que se levantem de suas caídas. Para que se levantem de suas quedas. Para que suas almas se elevem a mim. Para que suas almas se elevem a mim. Porque entre vocês e eu. Porque entre vocês e eu. Não existirá o mal. Porque meu amor é invencível. Porque meu amor é invencível. Assim como foi invencível. Assim como foi invencível. Na aparente derrota da cruz. Porque eu venho uma vez mais. Para renovar todas as coisas. Porque eu venho uma vez mais. Mais. Para renovar todas as coisas. Para renovar todas as coisas. Libera o teu coração através das tuas lágrimas. Porque o Consolador chegou. Porque o Consolador chegou. E tudo se renovará. E tudo se renovará por dentro e por fora. A esperança é possível. Não percam a fé. Não percam a fé. Eu venho para dar-te coragem. Eu venho para dar-te coragem. A mesma coragem que eu tive que ter. Beber do cálice no Horto Getsemane. Quando eu assumi. Beber do cálice. No Horto Getsemane. Não temam o sacrifício que eu lhes peço. Porque espero que me puedan superar no amor. Porque espero que vocês possam me superar no amor. Lembrem-se disso. Assim o universo e a criação. Também serão renovados. Que antes de passar um momento de consagração. E antes de passarmos ao momento da consagração. Pelo qual esperei dois anos. Quero que me cantem. Quero que cantem para mim. Como uma só voz. Como uma só voz. Assim como suas vozes cantam. E se unem para abrir o reino dos céus. Portais do reino celestial. Eu quero ungi-los com meu espírito neste momento. Me lo permitem? Vocês me permitem? Maria dos Inocentes. Vamos cantar a tua canção, por favor. Maria dos Inocentes. Maria dos Inocentes. A pedido de Nosso Senhor. Vamos cantar a tua canção. Abramos-nos para este momento com Cristo. Vamos nos abrir para este momento com Cristo. para que Ele possa liberar nossos seres. Para que Ele possa liberar nossos seres. Deus nos abençoe. O Senhor! 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 Amém. O Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. Chegue até nossos irmãos do mundo inteiro. Confiando no poder da transfiguração de Jesus. Que como um raio divino, hoje se faz presente em nossa vida. Renovando todas as coisas. Cantemos. Cantemos. O Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus. Que Tua mão santa e poderosa Chegue fundo em meu ser. Com Tuas bênçãos e Tuas graças. Por ali. Tô na mão que eu sou. Tô já sabeis o que tenho. Faz-me renascer com Tua noção Sana este corpo, minha alma e vida Levanta-me, muita luz, Senhor Em cada célula que forma meu ser Enrique-me de Ti, Senhor Tudo o que quero é ser em Teu amor Põe Tua luz, Senhor Em cada célula que forma meu ser Enrique-me de Ti, Senhor Tudo o que quero é renascer em Teu amor Amém 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 Hoje peço Tua unção Perdoa minhas faltas Dá-me paz e soltação Que Tua mão santa e poderosa Chegue fundo em meu ser Com Tuas bênçãos e Tuas graças Cura-me Senhor, amo o que sou Tu já sabes o que tenho Faz-me renascer com Tua unção Sana este porto Minha alma e brilha Levanta-me Põe Tua luz Senhor Em cada célula que forma meu ser Enche-me de Ti Senhor Tudo o que quero é renascer Em Teu amor Põe Tua luz Senhor Em cada célula que forma meu ser Deixe-me de Ti Senhor Tudo o que quero é renascer Em Teu amor Põe Tua luz Põe Tua luz Senhor Em cada célula que forma meu ser Põe Tua luz Deixe-me de Ti Põe Tua luz Que forma meus ser Põe Tua luz Põe Tua luz Deixe-me de Ti Senhor Põe Tua luz Tudo o que quero é renascer Em Teu amor Amém. 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 Hoy Cristo está abriendo dentro da nossa congregação da Ordem Graça e Misericórdia. Hoje, Cristo está abrindo dentro da nossa congregação da Ordem Graça e Misericórdia os auxiliadores da Divina Misericórdia. Masculina dos auxiliadores da Divina Misericórdia. Agora vamos acompanhar com o silêncio de nosso coração. Agora vamos acompanhar com o silêncio de nosso coração esta união e esta consagração que cada um dos irmãos viverá com Cristo através do coração de Cristo e da aliança. Através de sua consagração. Através de sua aliança. Abençoa, Senhor, aqueles que se animam a seguir-te, a seguir-me. Abençoa, Senhor, aqueles que se animam a seguir-te, a seguir-me. Através deste humilde e simples símbolo da aliança de madeira que estabelece a eterna aliança para sempre entre as almas e a mim. Para que me representem na Terra como pacificadores onde quer que um espelho de minha misericórdia. Para que possam ser espelhos de minha misericórdia. através de sua aliança. Através de sua aliança. Através de sua aliança. Amém. 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 Vamos fazer uma oração pela consagração destes irmãos. Para consumar este momento. Oremos o Pai Nosso em Aramaico. Amém. Que o Senhor os abençoe e os proteja nesta missão e neste serviço ao Seu Sagrado Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem ir em paz.